O Senhor me abrindo, júbilo sorrir, reino pra que vou, eterno a paz surgir. O Senhor me abrindo, o Senhor me abrindo, reino pra que vou, eterno a paz surgir. Cristo, o Senhor me abrindo, reino pra que vou, eterno a paz surgir. Cristo, o Senhor me abrindo, reino pra que vou, eterno a paz surgir. Cristo, o Senhor me abrindo, reino pra que vou, eterno a paz surgir. O Senhor me abrindo, reino pra que vou, eterno a paz surgir. Senhor me abrindo, reino pra que vou, eterno a paz surgir. É o amor de tão preciosa eleição Cristo conselheiro, Cristo pela paz O que vem do céu e fica com os raios Reino divinal e sobre nós crescer É o salto que Deus amou em nome de Deus Cristo nos um dos Reino divinal e sobre nós crescer É o amor de tão preciosa eleição É o amor de tão preciosa eleição É o amor de tão preciosa eleição